Capítulo 30 Palavras de Encorajamento Curambong, Austrália, 12 de dezembro de 1899 Ao Superintendente Médico do Sanatório de Battle Creek Meu prezado irmão, você fala como se não tivesse amigos, porém Deus é seu amigo, e a Senhora White é sua amiga. Você imagina que perdia confiança em sua pessoa? Entretanto, meu irmão, conforme lhe escrevi antes, sei que o Senhor o colocou numa posição de grande responsabilidade, estando o irmão na posição de médico a quem o Senhor outorgou conhecimento e compreensão, para que possa praticar justiça e julgamento, e revelar genuíno espírito missionário na instituição estabelecida, para apresentar a verdade em contraste com o erro. Irmão, o Senhor não deixou a enfrentar uma guerra somente com seus recursos. Deu-lhe sabedoria e favor diante de Deus e dos homens. Ele tem sido o seu ajudador. Escolheu você como seu agente, a fim de exaltar a verdade no Sanatório de Battle Creek de um modo como não é exaltada nas instituições médicas do mundo. Era a seu propósito que o Sanatório de Battle Creek se tornasse conhecido como uma instituição onde o Senhor é diariamente reconhecido como o Rei do Universo. Segundo a sua vontade, Ele opera com o Exército do Céu e os moradores da Terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. O Senhor deseja que a proclamação da terceira mensagem angélica seja a mais elevada e maior obra realizada no mundo neste tempo. Ele honrou você colocando-o numa posição de grande responsabilidade em sua obra. Não deve o irmão separar a sua influência da do ministro do Evangelho. Em cada aspecto de seu trabalho, você deve trabalhar pela compreensão e obediência à verdade. O lugar que o Senhor designou ao irmão acha-se diretamente subordinado a ele na divina teocracia. Você precisa aprender de Jesus, o grande ensinador, planejando e trabalhando de acordo com o seu exemplo. Deve você tornar a Deus o primeiro, sempre obedecendo a sua palavra. É nisso que repousará a sua força. Você deve ser um fiel médico do Espírito, assim como do corpo daqueles que se encontram sob os seus cuidados. Houvesse você cumprido essa função, utilizando corretamente os talentos que Deus lhe outorgou, não haveria labutado sozinho. Alguém que jamais comete engano estava presidindo. Tão somente o poder do Espírito Santo é capaz de conservar o espírito suave e fragrante, humilde e subjugado, habilitando o obreiro a falar as palavras corretas no devido tempo. Você não tem sido isento de faltas. Muitas vezes perde o próprio controle. Então suas palavras não são aquelas que deveriam ser. Por vezes você é arbitrário e severo. Quando, porém, você luta por adquirir o domínio de si mesmo, anjos de Deus cooperam com o irmão, pois por intermédio de você, Deus está operando a fim de exaltar a sua verdade, levando-a a receber reconhecimento por parte do mundo. Deus lhe concedeu sabedoria, não para que seu nome fosse glorificado, mas para que os que viessem ao sanatório pudessem levar consigo impressões favoráveis em relação aos princípios que constituem o fundamento do trabalho da igreja. A honra que lhe tem sido atribuída não ocorre porque você é mais justo que os demais homens, e sim porque Deus deseja utilizá-lo como seu servo. O propósito de Deus Era propósito de Deus que no sanatório, missionários, professores e médicos pudessem familiarizar-se com a mensagem do terceiro anjo, a qual é tão abrangente. Anjos de Deus deveriam constituir a fortaleza de vocês no trabalho que se deveria levar a cabo, de modo que o sanatório de Battle Creek pudesse tornar-se conhecido como uma instituição sob a especial supervisão de Deus. O sentimento missionário e a simpatia que prevaleceram nessa instituição foram resultado da obra ali empreendida por invisíveis agentes celestiais. Deus disse, Considerei por bem revelar sinais e maravilhas. Em meu poder operei para glorificar o meu nome. Muitos saíram do sanatório com o coração renovado. As mudanças foram decisivas. Estes, em retornando a seus lares, tornaram-se luzes ao mundo. Suas vozes têm sido ouvidas, dizendo, Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Salmos 66, verso 16. Contemplei a sua grandeza, provei a sua bondade. Obra de Extensão Mundial O Senhor me mostrou que se o inimigo for capaz de algum modo de desviar a obra para canais errados, impedindo assim o seu avanço, Ele o fará. Muitos dentre nosso povo têm realizado investimentos sem tomarem tempo para considerar os custos, sem verificarem se havia dinheiro suficiente para levar a cabo a obra iniciada. Estreiteza de visão foi assim demonstrada. Os homens fracassaram em compreender que a vinha do Senhor abrange o mundo inteiro. As receitas dos sanatórios estabelecidos não devem destinar-se a sustentar numerosos ramos da obra em favor das classes desfavorecidas em nossas ímpias cidades. Grande parte dos recursos utilizados para sustentar essa grande e sempre crescente obra deveria, de acordo com a Ordem do Senhor, ter sido utilizada para estabelecer instituições em outros países, onde a luz da reforma de saúde ainda não brilhou. Sanatórios menos dispendiosos do que os de grande vulto erigidos na América deveriam ter sido construídos em muitos países. Assim, se haveriam erguido instituições que, tornadas fortes, haveriam prestado assistência à construção de novas instituições em outros lugares. O Senhor não é parcial. Entretanto, tem ele sido representado erroneamente por seus obreiros. Aquilo que deveria haver sido empreendido em muitas partes de sua vinha foi em grande medida impedido, pois os homens de maior responsabilidade na obra fracassaram em ver como deveria ela haver avançado nas porções mais distantes da vinha. Em algumas partes do campo, a obra foi superexposta. Dessa forma, foi absorvido o dinheiro que deveria haver sido aplicado para capacitação de obreiros em outras partes da vinha, para que avançassem sem impedimentos na implantação do estandarte da verdade em lugares novos. Algumas porções da vinha não devem ser roubadas para que os meios sejam livremente utilizados em outras porções do campo. Os homens julgam de acordo com seu finito discernimento. Deus observa a natureza dos frutos produzidos e, a partir daí, julga a árvore. Em nome do Senhor, convoco todos a pensar a respeito da obra que nos foi outorgada e como pode essa obra ser sustentada. O mundo é a vinha do Senhor e aí está para ser trabalhada. Não é o grande número de instituições, grandes edifícios e a aparência externa que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus e precioso, unido um ao outro, tendo a vida escondida com Cristo em Deus. Cada homem deve estar em seu lugar, desempenhando a sua tarefa, exercendo influência correta em pensamento, palavras e ações. Quando todos os obreiros assim procederem e não antes, sua obra será um todo completo e simétrico. Uma palavra de precaução. Deus deseja que suas instituições e seus escolhidos, como filhos adotados, o honrem ao revelarem os atributos do caráter cristão. A obra abrangida pelo Evangelho como obra missionária é um trabalho direto, substancial, que brilhará mais e mais até tornar-se dia perfeito. Deus não deseja que a fé de seu povo assuma as características ou a aparência da obra humanitária que no momento vem sendo chamada de obra médico-missionária. Os recursos e talentos de seu povo não devem ser enterrados nas favelas de Nova York ou Chicago, A obra de Deus deve ser desenvolvida nos ramos corretos. A autonegação e autossacrifício precisam ser demonstrados. Precisamos trabalhar como Cristo trabalhou, em simplicidade e bondade, em humildade e consagração. Dessa forma, seremos habilitados a realizar uma obra distinta de todas as demais atividades missionárias empreendidas em nosso mundo. Muitos existem, em relação aos quais se supõe que tenham sido resgatados do abismo em que caíram, nos quais não podemos confiar como conselheiros nem lhes pode confiar a obra para estes últimos dias. O inimigo acha-se determinado a misturar o erro com a verdade. Para isso, conseguir utiliza ele a oportunidade que lhe é oferecida pela classe degradada, em favor da qual tanto labor e tanto dinheiro tenham sido gastos? A classe cujo apetite foi pervertido mediante a indulgência, cujas pessoas sofreram abusos, cujos caracteres acham-se mal elaborados e deformados, cujos hábitos e desejos são aviltados e que habitualmente pensam no mal. Tais pessoas podem ser transformadas em seu caráter. Quão poucos dentre esses, porém, revelam uma obra completa e duradoura? Alguns serão santificados pela verdade. Muitos, porém, empreendem uma transformação apenas superficial de seus hábitos e práticas e então se supõem que sejam cristãos. São recebidos na comunidade da igreja, mas revelam-se um grande problema e requerem muito cuidado. Através dele, Satanás tenta semear na igreja sementes da inveja, desonestidade, crítica e acusação. Tenta ele, assim, corromper os demais membros da igreja. A disposição que os governou desde a infância que os levou a romper com toda e qualquer restrição e os conduziu à degradação ainda os controla. Disse que eles foram resgatados, mas com demasiada frequência o tempo revela que a obra realizada em favor deles não os tornou submissos filhos de Deus. A cada suposto deslize revelam ressentimentos, acariciam a amargura, ira e malícia. Por suas palavras e espírito demonstram que não nasceram de novo. Suas tendências operam no sentido descendente, rumo à sensualidade. Não são dignos de confiança, são mal agradecidos e não santificados. Assim ocorre com todos os que não foram inteiramente convertidos. Cada um desses caracteres desmaculados não transformados torna-se eficiente obreiro de Satanás ao criar dissensão e contenda. O Senhor traçou nossa maneira de agir. Como povo não devemos imitar nem harmonizar-nos com os métodos do exército de salvação. Essa não é a obra que o Senhor nos mandou fazer. Também não é nossa obra condená-los nem falar duramente contra eles. Há no exército de salvação pessoas preciosas, abnegadas, devemos tratá-las com bondade. Há entre elas pessoas honestas que estão sinceramente servindo ao Senhor e que verão maior luz chegando à aceitação de toda a verdade. Os obreiros do exército de salvação estão procurando salvar os negligenciados, espesinhados. Não devem ser desencorajados. Devem poder realizar esse tipo de trabalho pelos seus próprios métodos e a sua própria maneira. Mas a obra que os adventistas do sétimo dia devem fazer foi claramente indicada pelo Senhor. Reuniões campais e em tendas devem ser realizadas. A verdade para este tempo deve ser proclamada. Um testemunho decidido precisa ser sustentado. E os sermões devem ser tão simples que as crianças consigam compreendê-los. Auxiliando ou estorvando o Senhor Existem aqueles que ingressando na obra médico-missionária estão sob o perigo de trazer consigo sentimentos objetáveis recebidos em sua educação anterior. Necessitam eles praticar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Do contrário, será a obra maculada com suas ideias pré-concebidas. Quando trabalhamos com toda a santificada habilidade a nós dada por Deus, quando colocamos de lado a nossa vontade para cumprir a de Deus, quando o eu é crucificado dia após dia, então são observados bons resultados. Avançamos pela fé sabendo que nosso Senhor prometeu assumir a obra a ele confiada e que sua vontade será cumprida. Ele jamais comete um equívoco nem conhece o fracasso. Os servos do Senhor são meros mordomos. O Senhor operará por intermédio deles quando se submeterem a ele a fim de serem trabalhados pelo Espírito Santo. Quando pela fé os homens se colocam nas mãos do Senhor dizendo Eis-me aqui e envia-me a mim. Isaías 6 verso 8 Ele os aceita para o serviço. Entretanto, não devem os homens atrapalhar os planos divinos com invenções ambiciosas. Durante anos o Senhor tem mantido uma controvérsia com o seu povo porque este tem seguido o seu próprio julgamento não confiando na sabedoria divina. que os obreiros tomem cuidado para não se atravessarem no caminho do Senhor atrapalhando o avanço de sua obra ao imaginarem que sua sabedoria é suficiente para o planejamento e execução eficientes do trabalho. Se assim procederem o Senhor corrigirá seu erro. Através de seu divino Espírito ilumina e treina a ele seus obreiros. Amolda sua própria providência no sentido de levar avante a obra de acordo com sua mente e vontade. O propósito de Deus para seus obreiros Se as pessoas se colocarem humildes diante de Deus se não exaltarem seu julgamento com um absoluto e autossuficiente se deixarem espaço para o Senhor planejar e executar Deus usará as qualificações que lhes concedeu de uma forma que glorificará o seu nome. Ele purificará seus obreiros de todo egoísmo cortando os galhos que poderiam se apegar a objetos indesejáveis e podará a videira para que produza o melhor fruto. Deus é o grande administrador. Ele cuidará de cada aspecto da vida dos seus obreiros que juntamente com Cristo se submetem ao seu grande propósito de crescimento e frutificação. Faz parte do plano de Deus diariamente ajustar os servos à imagem de Cristo fazendo-os refletores da natureza divina para que produzam fruto abundantemente. Ele deseja que seu povo através de uma experiência real com a verdade do Evangelho se torne missionário verdadeiro e confiável. Deus deseja que apresentem resultados muito mais elevados mais santos e definitivos do que se tem visto em nossos dias. O oleiro toma o barro nas mãos e molda-o de acordo com sua vontade. Ele amassa e manipula. Dilacera-o e então junta e comprime as partes separadas. Ele molha e põe para secar. Ele o deixa de lado por algum tempo sem nele tocar. Quando o considera no ponto continua o trabalho de moldá-lo. Dá-lhe a forma desejada depois vai polir o vaso. Deixa-o secar ao sol e coloca no forno. Assim o barro torna-se um vaso apto para o uso. É desse modo que o grande artífice deseja moldar-nos e polir-nos. E assim como o barro está nas mãos do oleiro, devemos estar em suas mãos. Não devemos procurar fazer a obra do oleiro. Nossa parte consiste em submeter-nos à moldagem do grande artífice. Conselheiros sábios O Senhor indicou os médicos do sanatório para ocuparem o lugar de fiéis sentinelas. Através deles, Deus deseja realizar a obra que precisa ser empreendida na instituição. Eles foram enviados para serem seus ajudantes. Por meio deles, impressões foram causadas no tocante à obra de aliviar a sofredora humanidade. Mas você tem necessitado do conselho de outras pessoas, além daqueles que são os seus colaboradores. Ideias novas e vivas são necessárias em suas reuniões. Isso porque nem todos os seus planos levam sobre si as credenciais divinas. Você tem influenciado a mente daqueles ligados à sua pessoa na obra médico-missionária, até o ponto em que você e os demais têm se perdido em meio às brumas da incerteza. Fui instruída pelo Senhor de que a sua tentação ocorre no sentido de tornar sua obra médico-missionária independente da associação. Esse plano, porém, não é correto. Foi-me mostrado que você não deve planejar do modo como tem feito ou impor suas ideias com o perigo de causar dano a si mesmo e à causa de Deus. Divino Ajudador Meu irmão, na qualidade de cirurgião, você precisa tomar conta dos casos mais críticos e por vezes um certo temor cai sobre você. Para desempenhar tão difíceis deveres, você sabe que um trabalho rápido precisa ser feito e que nenhum movimento em falso pode ser permitido. Vez após outra, você tem passado velozmente de uma tarefa à outra. Quem esteve ao seu lado ao efetuar essas operações merendrosas? Quem o manteve calmo e dominado na crise? Dando-lhe discernimento rápido e perspicaz, vista clara, nervos estáveis e habilidosa precisão. O Senhor Jesus enviou seu anjo para o seu lado para lhe dizer o que fazer. Colocou-se uma mão sobre a sua mão. Jesus e não você guiou os movimentos de seus instrumentos. Por vezes você reconheceu isso e manifestou uma admirável calma. Não se atreveu a ter pressa e todavia trabalhou com rapidez sabendo que não havia um momento a perder. O Senhor o abençoou grandemente. Você tem estado sob a guia divina. Outros que não sabem da guiadora presença que atua com você têm atribuído à sua pessoa toda a glória. Médicos eminentes têm presenciado suas cirurgias e louvado a sua habilidade. Isso tem sido agradável para você. O irmão tem sido grandemente honrado por Deus para que o seu nome e não o do irmão possa ser magnificado. Nem sempre, porém, tem sido você capaz de suportar o olhar pelo escrutador do invisível. Você tem revelado o desejo de distinguir a si próprio nem sempre colocando toda a sua dependência em Deus. Não tem estado disposto a atender ao conselho dos servos do Senhor. Em sua própria sabedoria, tem o irmão planejado muitas coisas. O Senhor quer que você respeite o ministério evangélico. Nas próprias oportunidades em que o irmão necessitou de discernimento para que conseguisse ver não apenas um lado da obra, mas todos os seus ângulos escolheu como conselheiro os homens que se achavam sob a reprovação de Deus. Você esteve disposto a unir-se a eles desde que dessem apoio às suas propostas. Através da oração e consagração, ao pedir ao Senhor por sabedoria e ao render-se a sua orientação, o irmão poderia ter evitado envolver-se em vários empreendimentos que se originaram não da vontade de Deus, senão da disposição humana. Ao irmão foi concedida a obra que Deus lhe outurgou. Mas você negligenciou coisas de grande importância a fim de assumir como espírito impulsivo, sem aconselhar-se com o Senhor ou com seus irmãos, coisas de importância menor. Os irmãos poderiam haver lhe provido conselho, mas você desprezou todas as palavras que interferiam em seus planos. Isso o colocou numa situação difícil. silêncio. Houvesse você se mantido fiel à obra que lhe fora indicada, Deus o teria considerado como um colaborador seu, cada vez mais bem sucedido. O Senhor deseja que sua mente se una às outras mentes. Por vezes, quando os seus servos divergiam de você, era exatamente isso que Deus deles requeria. Mas você lidava com os conselhos deles de uma maneira tal que, a partir de então, muitas vezes permaneceram em silêncio quando deveriam haver-se pronunciado. Deus deseja que aqueles que Ele colocou em posições de confiança pratiquem a justiça e julguem com toda a sabedoria. Fardos que o Senhor não atribuiu. O Senhor lhe deu uma obra para ser realizada não precipitadamente, mas de maneira calma e considerada. O Senhor nunca exige movimentos apressados ou complicados. Mas o irmão acumulou para si próprio responsabilidades que o Senhor, o misericordioso Pai, não colocou sobre seus ombros. Deveres que Ele jamais ordenou que o irmão assumisse atropelaram-se uns aos outros de modo selvagem. Jamais devem os seus servos deixar um dever prejudicado ou incompleto para sair correndo atrás de outro. Aquele que age na tranquilidade do temor de Deus não atuará de modo aleatório a esmo pelo temor de que algo atrapalhe outro plano. Nem todos os fardos que o irmão está carregando foram colocados sobre seus ombros pelo Senhor. As consequências de o irmão estar levando esses fardos extraordinários têm sido sentidas em todo o campo. Se você se houvesse mantido fiel aos deveres que lhe foram atribuídos, laborando em favor das classes de pessoas que o Senhor lhe designou para, através do sanatório, alcançar a verdade presente com a mensagem por ele dada a seu povo para ser levada ao mundo, muito mais se haveria conseguido no sentido de levar o povo de Deus a estar diante de homens de alta influência. Muito mais se haveria realizado para demonstrar os caminhos, obras e poder de Deus. O sanatório deveria ser a testemunha de Deus em favor da verdade, da elevada e santificadora verdade. O Senhor o escolheu, meu irmão, como um honrado instrumento seu. Jamais requereu de você uma tarefa que sobrecarregue seus vínculos com a instituição que deve estar em pé em favor da verdade, que tem uma obra a realizar para Deus, lançando luz nos caminhos de milhares de pessoas. Você tem uma grande e sagrada obra a realizar. Se for fiel à parte que lhe foi designada, através da habilidade que ele lhe outorgou, você será habilitado a empreender essa obra sabiamente, embora jamais precise dar a impressão de estar afobado. Quando seus olhos se abrirem, perceberá a profunda carência dos campos missionários. Perceberá que ali os obreiros estão com muitas dificuldades, ao passo que o dinheiro do Senhor está sendo usado para sustentar empreendimentos e instituições na América do Norte, de tal modo que a mensagem que deveria ser levada ao mundo está sendo perdida de vista. Deus impressiona diferentes pessoas para serem suas co-obreiras. Determinado homem não está autorizado a reunir sobre si tantas responsabilidades. O Senhor deseja que o médico sobre quem repousa tanto peso esteja tão intimamente unido a ele que seu espírito não venha irritar-se diante de coisas pequenas. O Senhor almeja que o irmão seja um dos mais eficientes obreiros na profissão médica, nada desconsiderando, nada prejudicando e sabendo que possui um conselheiro justamente a seu lado para sustentá-lo e fortalecê-lo para comunicar calma e quietude a seu coração. Mente inquieta e incerteza de espírito torna uma mão carente de habilidade. O toque de Cristo sobre a mão do médico traz vitalidade, repouso, confiança e poder. Escrevo a você como uma mãe a seu filho. Gostaria de poder ajudá-lo. Gostaria até mesmo de ir vê-lo se sentisse ser meu dever deixar o trabalho aqui na Austrália, mas não me atrevo a isso. Você tem construído esperanças e alimentado planos sem a devida consideração quanto a como a torre se completará. Na qualidade de alguém que sabe e que teve oportunidade de ver os resultados da obra que você tem assumido, suplico-lhe que pare e considere. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é apenas pó. Certamente você necessita de conselho, não apenas por parte dos que o têm estimulado a levar avante a obra que lhe parece tão importante, como ainda o conselho de homens que no atual momento estão capacitados a ver com maior clareza as consequências de determinadas ações. Não despreze como se não tivesse a importância as advertências que ainda não consegue compreender. Se o irmão receber as mensagens de advertência que lhe foram enviadas, livrar-se-á de grandes provações. Resumo de uma carta escrita em Warrington, Nova Zelândia, em 1899. Não devemos permitir que nossa perplexidade e desapontamentos nos corroam, tornando-nos impertinentes e impacientes. Não haja discórdia, nem suspeitas ou maledicência para não ofendermos a Deus. Meu irmão, se abrir seu coração à inveja e às vis suspeitas, o Espírito Santo não poderá habitar em você. Busque a plenitude que há em Cristo. Trabalhe da forma por Ele indicada. Que todo pensamento, palavra e ato o revele. Tende a ver um diário batismo do amor que nos dias dos apóstolos os unificava. Esse amor trará saúde ao corpo, espírito e mente. Circunde seu espírito com uma atmosfera que fortaleça a vida espiritual. Cultive a fé, a esperança, o ânimo e o amor. Que a paz de Deus reine no seu coração. Então, você será capacitado para corresponder às suas responsabilidades. O Espírito Santo lhe comunicará uma divina eficiência, uma calma e resignada dignidade em todos os seus esforços para aliviar o sofrimento. Você testificará de que esteve com Jesus.